Fala, beleza, gente? Aqui é o Retro e trazendo mais um vídeo para vocês. Olha, filho da p***, não vai roubar não, p***, volta aqui, filho da mãe da p***. Enfim, vamos de novo. Aqui é o Retro, estou trazendo mais um vídeo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse carro aqui, ou não, porque tem gente que não curte esse tipo de carro, mas eu acho bacana, então, aquele negócio, o gosto, né? Esse aqui é um carro que eu amo muito, quando eu era criança eu queria muito, eu amava, amava a polícia, amava esse carro. Hoje até que nem tanto, mas mesmo assim, por consideração da minha infância, que eu usava ele sempre, sempre usava ele no meu jogo, eu decidi editar ele. Então, essa aqui é a segunda versão do carro, essa aqui é a primeira versão, porque o primeiro foi roubado, né? Tão bom que foi roubado. Ele não está adaptado ao Invet, tá? Ele não gira o volante, o volante também está fora do proporcional da mão do personagem, tá vendo? Ele não gira, tal. E eu corrigi, na segunda versão, eu corrigi o reflexo. Vocês podem estar vendo aqui que não tem reflexo aqui. Pô, vou desabilitar esse negócio de câmera, cara. E também, isso aqui está preto. Então, eu vou colocar agora aqui... O carro que eu editei. Eu cheguei também a trocar a Serene, pensando em Nova York, porque a Serene é assim, dividida, só que é branca. Como o branco ficou esquisito e já vem um cara roubar a porra do carro, vocês podem, só para a PCRB dar rapidão aqui, o reflexo. Não dá, cara. Esse cara está roubando o carro. Ridico. Enfim. Isso aqui que eu vou demonstrar a vocês, ele está adaptado até a Serene, como não é mods que eu estou usando. Eu estou usando, é lógico, usando o mod do Invet, né? Mas não é mod de Serene nem nada. Esse aqui, ele está adaptado com esse Invet aqui. É só vocês colocarem um arquivo que eu vou deixar descrito certinho. E... Então, vocês podem estar ligando esse aqui, tá? Os pisca-alerta também vão funcionar. Show. Como vocês podem ver aí. Esse carro aqui, eu busquei saber como que é o pisca-alerta dele, certinho, para poder fazer. E é essa forma aqui, o pisca-alerta. Ah, é funcionando a parte aqui, certinho. E... Espera aí. Como vocês podem ver aqui, também... Também está funcionando certinho aqui, ó. A noite e tal, funciona aqui, certinho. Beleza, gente? Então, essa foi uma das correções, umas adições, no caso. Uma correção que eu fiz e adição foi o volante funcionar, como vocês podem ver ali. Ele está girando, show, junto com a roda. Ele gira junto com a roda. E está proporcional com a mão do personagem. Também, eu coloquei esse aqui do capu, no fundo. Que antes não tinha. Para deixar melhor o detalhe. E eu deixei ele adaptado com uma pintura. Essa pintura eu que fiz, tá? E sai fora. Essa pintura eu que fiz. E lembrando que extra vai aparecer para eles todos, mas esse extra não foi pensando nessa. Nesse carro. E sim, é do outro. Da outra cor. E eu estou vendo aqui que eu vou ter que corrigir aqui o número. Convertido. Não tem problema não. Antes de postar, eu corrijo. E... Basicamente é isso, pessoal. Eu fiz essas correções mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu creio que o carro já está pronto. Não vi, não estou vendo nenhuma falha. Pelo menos visual, nem nada. Não estou vendo nenhuma falha. E agora ele também, vocês podem aí, se vocês quiserem fazer pintura para ele, vocês podem estar pegando o mapa dele. No caso, a base que eu tenho. No caso, eu não fiz a base, mas eu tirei uma print de lado do Zemodelli e fiz o negócio. Mas, enfim, fica a gosto aí de vocês, para quem curte esse carro. Esse carro é muito bonito, então vale a pena. Eu acho que vale sim a pena para quem curte carro antigo e deixar carro americano no jogo, para deixar ele, beleza? Caso o carro dê um problema no seu jogo, o flash, alguma coisa assim, é só remover, é só não colocar a linha das luzes dentro do M-Vet. Porque ele dá alguns problemas mesmo, é normal. Então, é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.